REÇÃO NAS VÉIA BJ KADU REÇÃO NAS VÉILE REÇÃO NAS VÉILE REÇÃO NAS VÉILE A CIDADE NO BRASIL 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 I'll never be I'll never be Maria Magdalena You're a preacher of the night Maria Magdalena You're a victim of the fight You need love Promise me life You need love 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL